O Emerson de Castro, de 44 anos, foi preso em casa, no setor Progresso, em Goiânia. Com ele, os policiais encontraram um carro adulterado com documento falso, um jet ski roubado e uma carga de vários tipos de remédios, inclusive para tratamento contra o câncer. O Emerson é um dos três presos na Operação Baco, das Polícias Civil e Rodoviária Federal. A organização criminosa é responsável por pelo menos oito roubos de cargas em Goiás, avaliadas em 15 milhões de reais. Ítalo Divino e Ronaldo José de Souza também foram presos. Segundo a polícia, eles atuavam negociando as cargas roubadas com os receptadores. Outras cinco pessoas estão foragidas. Daniel da Costa Noronha, Jefferson Braga e Ivandir Lima da Silva atuavam no roubo das cargas. E os empresários João Batista de Souza e Simone Lopes Lima, que mesmo sabendo do esquema criminoso, compravam os produtos com preços abaixo de mercado. Segundo as investigações, os bandidos faziam blitz nas rodovias do estado, usando roupas da Polícia Civil, coletes e até colocavam um giroflex nos carros. Os caminhoneiros que eram parados tinham as notas fiscais verificadas. Se os criminosos identificassem que a carga era de alto valor, anunciavam o assalto e levavam tudo. As roupas que os bandidos usavam nas falsas blitz também foram apreendidas. Um tipo de ação que chamou a atenção da própria polícia. O cidadão, ao ser abordado por alguém que tem giroflex, que tem sirene, que tem coletes de polícia, ele evidentemente vai achar, vai entender que é uma equipe policial abordando. Chamou a atenção da gente porque é uma nova ação criminosa que realmente os bandidos estão praticando nas estradas. Mas como nós dissemos, essa ação, essa interação entre as polícias tem nos permitido tirar nesses últimos dois anos mais de uma centena de bandidos que praticam essas ações criminosas. Os bandidos vão responder por crimes como roubo qualificado, associação criminosa e receptação. As investigações começaram no ano passado, depois que a polícia recuperou uma carga de sucos que havia sido roubada. A partir dele é que se desencadeou a operação e foram se investigando e descobrindo os outros alvos. Alvos que praticavam o roubo, praticavam a intermediação, o agenciamento da carga roubada e aqueles estabelecimentos comerciais que compravam essa mercadoria desacobertada de nota fiscal e num valor abaixo do mercado. Os bandidos agiam sempre armados e com bastante violência. Os alvos da quadrilha eram as cargas de bebidas e alimentos. Muito importante que essas pessoas lesadas, aquelas que foram colocadas nessa condição, observem detalhes como características daquelas pessoas do local, da forma de agir, vestimenta, algum detalhe que, para nós, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal vão ser importantes para esse trabalho de investigação.